A Polícia Civil realizou desta terça-feira a Operação Fraudulenta, que visa combater, então, fraudes em transferências de veículos. O Grupo de Investigações Criminais da Terceira Regional da Polícia Civil de Anápolis começou a investigar e cumpriu hoje vários mandados de busca e apreensão. Nós vamos falar com o delegado que conduziu, o doutor Luiz Carlos Cruz, que vai dar mais detalhes. Delegado, como que a polícia descobriu esse esquema fraudulento? Em fevereiro de 2023, a vítima procurou a delegacia e registrou a ocorrência de que ela, um belo dia amanheceu, recebendo um e-mail do Detran, parabenizando ela de que o veículo dela havia sido transferido. E ela, olha, eu não contratei nenhum trabalho, nem autorizei nenhum trabalho de transferência. A partir dessa notícia, as investigações iniciaram em fevereiro de 2023 e, na data de hoje, deflagramos essa operação com o objetivo de cumprir oito mandados de busca e apreensão em várias cidades do estado de Goiás. Goiânia, Anápolis, Cocalzinho e Águas Lindas. Qual que é o objetivo desses mandados de busca e apreensão? É verificar o vínculo entre essas pessoas. Identificamos pelo menos seis pessoas envolvidas nessa transferência. O primeiro objetivo, vínculo entre elas. Segundo, reunir mais elementos de informação no sentido de que, de comprovar se esse é um caso isolado ou se esse grupo está envolvido em outros casos de transferências fraudulentas que acabam levando o Detran de Goiás a erro e as vítimas, vitimando, em última análise, as pessoas que perdem o seu veículo. Alguma coisa surpreendeu a polícia durante essa operação na manhã desta terça? Sim, nós tivemos, dentre os oito mandados, nós cumprimos na casa de uma funcionária dos sindicatos despachantes do estado de Goiás e lá nós deparamos com a vasta documentação. É uma vasta documentação relacionada à transferência de veículos, certificado de transferência de veículos, dentre outros, todas as documentações relacionadas à transferência de veículos diversos. E o grande detalhe é que essa funcionária não realiza, não tem dentro das suas atribuições, levar documento para casa, analisar documento em domicílio. Caso seja comprovado, essas pessoas identificadas podem responder por quais crimes? Nós já vislumbramos pelo menos dois delitos, que é o crime de estelionato, que é a fraude da transferência em si e se restar comprovado o vínculo entre essas pessoas, a associação criminosa ou, eventual, organização criminosa também. Ok, muito obrigado pelas informações, parabéns à Polícia Civil. Tá vendo só, Branquinho, a polícia tá trabalhando e a bandidagem tá aí fazendo muito trambique, mas a polícia tá de olho. Eu volto com você no estúdio. Boa, valeu, Léo.